Se vocês já acompanham as lives, vocês sabem como é que agora está do outro lado da câmera, né? Então, a gente sempre registra esse momento aqui para agradecer vocês muito pela confiança, pelo carinho com a gente, por serem parte da família Santo Inácio a partir de agora. A gente sabe o tamanho da responsabilidade que a gente tem aqui de construir o que não é só um carro, uma casa sobre rodas, que vai se tornar um lar sobre rodas para a família de vocês. E a gente fica muito contente de poder ser parte da história de vocês, como vocês agora são parte da nossa. Então, a gente deseja que vocês sejam muito felizes aí na estrada. Acho que vocês encontraram algumas lembranças aí no Motorhome, para poder aproveitar e lembrar da gente aí pela estrada fora. E vou ler um cartão aqui da nossa equipe em homenagem a vocês, para que vocês possam depois pegar a estrada. Ney e Alta, que coisa boa estarmos juntos para a entrega dessa nova casa sobre rodas. Que vocês possam viver a vida com tudo que ela tem de melhor e que tenham momentos inesquecíveis em família para celebrar. Mandem suas fotos pelo mundo para que possamos viajar junto com vocês. Sejam felizes e vivam a vida com carinho da equipe Santo Inácio. Obrigada. Obrigada.